O ano era 1822 e o Brasil se tornou um país independente. Mas que país era esse? Uma república ou uma monarquia? Se você não se lembra, lembre agora e já anota. O Brasil nasceu uma monarquia constitucional e teve como primeiro imperador Dom Pedro I. Mas não foi fácil assim enxergar nessa história não. Houve uma disputa porque tinha uma galera aqui no Brasil que queria na verdade que o Brasil nascesse uma república. É isso mesmo, existiam dois projetos em disputa. Um, um projeto republicano. Dois, um projeto monarquista. O projeto republicano já vinha se expressando desde o final do século XVIII. Se você lembrar também, a Inconfidência Mineira com a geração baiana, dois movimentos emancipacionistas que queriam que o Brasil se separasse de Portugal, previam o nascimento do Brasil como uma república. O modelo a ser seguido seria aquela república americana, porque em 1776 os Estados Unidos tinham feito a sua independência e lá surgiu a primeira república federalista do mundo. Então os republicanos no Brasil meio que seguiam aquele modelo. De um outro lado, existia uma outra galera que achava que o Brasil tinha que ser uma monarquia. Existia um medo muito grande de que acontecesse no Brasil o que estava acontecendo com seus vizinhos. O que? Uma fragmentação territorial e a implantação de pequenas repúblicas dirigidas, presididas por caudilhos. Então os monarquistas no Brasil achavam que uma monarquia constitucional manteria a integridade do território. E nesse sentido o projeto monarquista foi ganhando força, principalmente a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Mesmo depois que o Dom João VI voltou para Portugal, deixou aqui seu filho Dom Pedro I, ele encabeça, junto com Leopoldina e uma elite ali no Rio de Janeiro, aristocracia carioca, encabeçam esse projeto de monarquia constitucional para o Brasil, com o objetivo manter a integridade. Então esses dois projetos, o monarquista e o republicano, eles ficaram, digamos assim, disputando esse espaço, certo? Aí, 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência, foi proclamada uma monarquia constitucional. Mas não pense que a ideia de republicanismo morreu por aí, de jeito nenhum. A gente vai ver em vários momentos da história brasileira, durante o Império, o republicanismo aparecendo de novo, como, por exemplo, na Confederação do Equador, em 1824, ou até mesmo na Revolta da Farroupilha, em 1840. Partido Republicano mesmo só vai surgir lá no final do século XIX, mas aí já é outra história. Um grande beijo, não deixe de seguir a coruja. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri